Olá! Olá pessoal! Quero aqui mostrar para vocês o televisor que troquei os LEDs dela, ou seja, substituí por outros LEDs esse TV da Toshiba. Vejam só, vou ligar ela agora, vocês vão ver que não tem diferença alguma, ficou bem dividido, sem nenhuma marca, sem nenhuma mancha, né? Vou ligar ela aqui, porque muitas pessoas trocam LED por aí, vejam só, e ela fica com pigmentos, ou então manchas, partes mais claras, outras mais escuras, no meu caso não, ficou toda igual, vocês podem olhar, posicionar aqui para vocês verem, toda igual, não tem mancha em lugar nenhum, uma imagem excelente, 100% como vem na realidade da loja. Espera ela inicializar aqui, depois eu vou colocar a imagem nela para vocês verem que a imagem ficou 100%, como na realidade ela vem zera. Agora eu vou colocar agora a imagem, para vocês verem, vou colocar aqui no aberto, e vocês vão ver que realmente o televisor ficou com a imagem zerada. Vou sair aqui desse modo, espere eu sair porque o teclado está fora aqui, e eu ainda tenho que posicionar o teclado e ele escapou do local, mas desligou. Espera mais um momento aí, e vamos ver a imagem. Veja só, esse tipo de trabalho que eu fiz aqui, é um trabalho que os técnicos não têm feito nas eletrônicas. Mas eu creio que a partir desse momento, muitos técnicos vão passar a utilizar esse método de trabalho para, na realidade, consertar os seus aparelhos, concernente a LEDs. Digo em especial TV Toshiba, está aqui a imagem um pouco escura, porque o brilho está fechado, mas é bom escura para se perceber se há partes mais claras ou não. E o que se observa aqui é que ela está igual, não tem nenhuma parte mais clara do que a outra, toda está igual, toda está igual, nenhuma parte mais clara do que a outra. Está aqui as entradas, mostrando aqui embaixo, tudo igualzinho, né? Então, uma excelente imagem. É isso aí galera, vocês podem, na realidade, continuar fazendo esse trabalho que vai dar certo. Na falta, quem tem os LEDs novos, na realidade, não há necessidade de fazer isso, é só trocar, colocar os LEDs novos. Mas quem não tem os LEDs novos, é fazer esse tipo de trabalho, porque é um trabalho que tem dado certo e vai continuar dando certo, eu creio. Ok galera, um abraço, até o próximo vídeo. Pessoal do canal, dê um cliquezinho, um like aí para nós, se inscrevam no canal, porque a partir de agora, muitos vídeos virão. Está aí um filme excelente, rodando para vocês, aqui na nossa imagem, na nossa tela. Um abraço e até lá.